Olá galera Beleza, já sei que Trazendo mais um vídeo Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de Vamos, tá isso pra vocês Então, a palavra trazendo aí mais Ah, já disse, Bia, a gente vai ter esse aparelho trazendo um vídeo Trazendo, eu tô trazendo um vídeo, eu não tô trazendo um vídeo Tomando aqui o meu belo do meu café Hoje eu tô tomando aqui no quarto Que eu tô com preguiça de ir lá no quintal, tá? Ah, mas a gente quer esse café no quintal Não vou no quintal, quero tomar meu café aqui No ar-condicionadozinho, de boa, sentado Hum, maravilha Então, rapaziada, hoje é o seguinte Hoje o negócio vai ser o seguinte, meu irmão Deixa eu ver aqui um negócio Deixa eu abrir minha loja Deixa eu ver se o som ali tá funcionando Eu, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro Hoje nós vamos comprar Duas coisas que apareceram na loja E eu já queria comprar faz tempo Já já vocês vão ver o que que é Pera aí E com o meu El Primo Cabeçudo Esse aqui é o famoso El Primo Cabeçudo, rapaziada Gente, é... Eu não sei se vocês sabem Mas o El Primo, ele é um dos meus Brawlers favoritos no jogo Tá? Eu gosto muito do El Primo, galera Tipo assim, dos Brawlers Tank Ele é o meu favorito, tá? Então, tipo assim Hoje nós vamos comprar Uma skin que apareceu dele Aqui na loja Que eu já queria comprar Tinha tempo, né? E eu vou tá mostrando pra vocês já já Qual que é essa skin Vou fazer um mistério antes Mas, mano Quem acompanha o canal aí Sabe de qual skin eu tô falando, tá? JC Quantas skins você tem do El Primo? Galera, se eu não me engano Eu tenho duas skins dele Que é essa aqui E a do Rei Primo, né? El Rei Primo Que é aquela... Que ele anda com um cajado na mão Vamos ver se nós ganha esse combate aqui primeiro E já já nós vamos lá comprar a skin Pera aí, beleza Peguei aqui o Coquetel do Mal O Coquetel do Mal Ó, o cara vai acabar me matando E eu tô de Coquetel ainda, mano Se eu morrer de Coquetel Eu vou ficar muito nervoso Ó A Maczinha, vem, vem, Mac Ah, não dá pra chegar perto, galera O ruim de Brawler corpo a corpo é isso, cara Que pra você chegar perto Da outra... Mano, dos outros caras, velho Que ataca de longe É muito difícil, tá? Ó lá, olha aqui Olha isso aqui, galera Olha que moleque covarde Fazendo timinho pra me matar Mano, vê se tem condição um negócio desse, rapaziada Mano do céu Como é... Mano Os caras, tipo assim Eles não tem um pingo de vergonha na cara Um pingo Esses moleques, velho Fazendo... Querendo me cercar, rapaziada Fala sério, mano Agora você vai morrer pra Macz Pra você deixar de ser besta Deixa eu sair fora daqui Esses moleques é... Mano, moleque de combate é safado, rapaziada Isso não tem como Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando Bora lá Eu quero pegar aquela Macz ali, velho Eu vou pegar ela aqui, galera Presta atenção Ó Ah, não vou pegar, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, mamãe Nossa Senhora, cara Que dano é esse que eu tomei? Não, calma aí Calma aí Calma, Biolet Calma, Biolet Fica aqui Regenera a vida Regenera a vida Ai, meu Deus Ai, o Spike tá querendo me matar Ai, nossa, mano Ai, Jesus amado Ai, Jesus amado Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir aqui pra cima Que a fumaça tá mais de boa aqui E agora Deixa eu ver O que que eu vou fazer, mano Eu não sei Vou tentar matar a Macz, velho É o jeito Olha, galera Quem será? Quem que ficou em segundo? Eu, eu Ah, mano Ainda fiquei em terceiro, velho Ah, não, galera Essa Macz me ferrou o jogo inteiro Deixa eu tomar um gole de café aqui Essa Macz me ferrou o jogo inteiro, mano Pelo amor de Deus Então, rapaziada Ó Esses negócios aqui Eu não vou comprar Tá? Essas reações aqui Tem umas reações aqui Que é da hora, né? Eu não sei se eu compro Esse trem, mano Ah, não Muito caro, galera As gemas tá muito cara A skin que eu vou comprar É essa aqui, rapaziada Ó El Primo Atômico Beleza? Mano Eu acho essa skin muito doida Aqueles efeitos que fica saindo dela Sabe? Nossa Eu acho loucura demais, galera Então Nós vamos comprar ela aí Por 10 mil pontos estelares Bora que bora Vamos que vamos Eu acho que como O El Primo é um dos meus brawlers favoritos Eu tenho que ter essa skin É a que eu falei pra vocês E agora O Atômico JC Buller Você já tem as skins douradas? Tenho, galera Eu já tenho a do Bo Né? Dourado E já tenho aqui do Crow Dourado também Então eu posso me dar ao luxo De comprar agora Essas outras skins A próxima Provavelmente será aqui Da Jess Amazon Beleza? Bora lá, rapaziada Bora testar a nossa skin nova Do El Primo, tá? Vou tá jogando aqui É... Um sede de poder Porque esse mapa aqui é É legalzinho pro El Primo, né? O mapa que tá lá De futebol agora Não é muito bom Que é o Bo Ele é muito aberto pro El Primo, né? Se tocar aqui na frente Eu faço, pai Se tocar na frente Eu chapuleto essa bola pro gol Aí, beleza, galera Já foi gol rapidão E olha o tanto que é top, mano Os efeitos dessa skin, mano Cara, ela é muito massa Nossa, eu vou querer usar só ela agora Ó, vamos fazer o combozinho do Mal Do El Primo aqui, ó Minhão Pum Beleza, beleza Aí, já foi gol de novo Aqui é Billet, papai E o Billet é brabo Vocês estão ligados, meu parceiro Vamos lá Agora a próxima skin Que eu estarei comprando É essa aqui Do Barley Dourado Beleza, rapaziada? JC, quantas skins você tem do Barley? Vou mostrar pra vocês Agora Pera aí Cadê meu Barley? Cadê ele? Cadê? Cadê? Aqui Eu tenho a prateada, obviamente Eu tenho essa do Barley de Ouro Eu tenho do Barley Mago Eu tenho o Confeiteiro E eu tenho o Garapero, beleza? A gente tem bastante skins aí do Barley E agora Eu vou comprar essa do Barley Dourado Beleza? Vamos lá 25 mil de ouro Vamos que vamos Nós temos ouro de sobra mesmo, mano Então não estou nem aí pra paçoca Olha lá Que top, galera Mano Muita doideira Lembrando Lembrando, galera Só lembrando vocês aqui Não comprem essas skins por ouro Dourada Prateada Não vale a pena A não ser que você esteja 100% maximizado no jogo E tem aqui Ouro de sobra Olha lá Eu detonei com o meu ouro Eu estou com 18 mil só agora, mano Rebentou Bora jogar um pique gemazinha aqui Com essa skin de ouro Pra gente testar ela E ver de qual que é Nem sei Acho que o Barley é bom Olha, tanto que é massa, galera Ele fica douradão, velho Fica massa, né, velho? Mas, tipo assim É o que eu falo pra vocês Essas skins aqui não compensam comprar, não, cara É muito dinheiro Se você vai converter o valor desse ouro em gemas É o que eu falei pra vocês Fica, tipo, umas 3 mil gemas, eu acho É muito absurdo o valor disso aqui, cara Ó, a gente está tomando uma surra aqui Que eu nunca tomei na minha vida, velho Provavelmente a gente vai perder isso aqui, tá, galera? É uma surra bem caprichada, meu parceiro Uma surra daquelas, assim, de... Não, você é louco Pra variar, o meu coach está offline ali, tá? Galera, eu nem vou contar essa partida aqui, mano Eu vou jogar... Ah, não, olha lá, ó Pera aí Calma aí, ó Ah, mano, morreu todo mundo do time, velho O coach está FK, galera Eu vou jogar outra partida Essa aqui não vai valer mais, não Olha lá Ei, vou te contar, viu, galera É difícil jogar esse jogo Nossa senhora, cara Que ódio, viu? Ô, fico pistola demais Olha lá, agora esse boca de bosta voltou Ainda morre ali no trem Ah, vai cagaço Não, pelo amor de Deus, cara Ô, sério mesmo, galera Eu fico chateado demais, cara Fico muito chateado Vamos tentar aqui, galera Vamos ver o que dá pra fazer Não sei o que dá pra fazer Mas vamos ver o que dá pra fazer Vamos ver se só eu e a Penny Conseguem ganhar essa parada aqui, manos Vamos ver lá Joguei a ult ali Beleza Ó, o coachzinho fez alguma coisa ali no final Ó, 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 ó Ó o trem querendo Ó o trem querendo Ó o trem querendo Bora jogar a nossa ult ali Braba Joguei a ult Vamos jogar o nosso acessório agora Joguei o acessório Mas não adiantou E nós vamos perder E... Ó Ah não, os caras estão lá Eles vão pegar tudo Ai, meu Deus do céu Vai, vai Mata, mata, mata Ah, não vai dar, não Não tem jeito, galera Vamos pra cima lá E vamos ver o que acontece, mano O coach podia voltar Olha lá, ele tá ali atacando Mas eu acho que mesmo assim Não vai ter como, não Ó lá, os caras já ficam ali na espreita Pra matar Já era Mas é isso aí, rapaziada Eu não vou jogar outra partida, não A gente já testou a skin, beleza É, infelizmente perdemos por trolls Né, não adianta Os aleatórios é isso É a vida E olha aqui, galera Que interessante Falta um nível só Pra mim poder pegar a skin Da... Como é que fala? Ah não, falta dois níveis É, dois níveis aqui, mano Eu vou pegar ela nesse vídeo Deixa eu fazer missão aqui rapidão, gente Aguenta aí Então tá, galera Fiz uma missão aqui Já subi pro nível 69 E o nível 70 Como é o último nível Né, o nível mais especial aí Eu acho que vale a pena A gente gemar Beleza? Vamos lá Vamos gemar esse nível Show de bola E bora pegar aqui A skin da Trixie Né, colete Trixie Mano, que é uma skin Muito da hora Eu acho muito top mesmo Essa skin, rapaziada Na moral Cara Pra mim é uma das skins Mais bonitas Eu gosto de muita skin, né Mas essa aqui Olha que massa, galera Essa skin, mano Ela é muito zica Vamos ver Se tem algum pacote De reações Alguma coisa Pra gente pegar aqui Ó Vamos dar uma olhada Aqui nesse Nessas recompensas Beleza, beleza Por enquanto nada Deixa eu ver Deixa eu ver Pegar algum Se tem pacote de reação Ouro Pra gente pegar, né Coisa que ficou Essas caixas E esses powerpoints Eu vou deixar aí, tá Não vou pegar agora Uma reação da colete E esse pacote De reações aí agora Show de bola Beleza, galera É isso aí Eu nem sei Se essas reações aqui São raras O que que é Se vale muita coisa Eu não sei Mas o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado, beleza Mano, se vocês tiverem gostado Deixa o like aí pra mim E se inscreve aí no canal Beleza? Tamo junto, galera Fui!